Valeu, espero que você tenha gostado da aula. Na próxima aula a gente vai estar abordando mais técnicas para um nível intermediário. Quero deixar uma mensagem para você que está assistindo esse DVD aí. Se você tem um sonho, busque ele em Deus que ele vai realizar todos eles. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri